Olá, a semana já começou e o TV, o Jornal está no ar com as principais notícias de Votuporanga e região. Confira os nossos destaques. Mais um homicídio é registrado em Votuporanga, desta vez na zona norte da cidade. Moradores do bairro Pozubom reclamam de obra que está parada em uma praça do bairro. O local que era para ser de lazer representa perigo para a população. Termina nesta semana a limpeza de terrenos baldios que estão sujos. Donos estão sendo multados por deixar estas áreas descuidadas, o que ajuda na proliferação de doenças e animais peçonhentos. Campanha Saúde que dá prêmio da Santa Casa de Votuporanga. Sorteia hoje um carro zero quilômetro. Você vai saber a importância de ajudar o hospital e como contribuir para participar de sorteios. É agora no TV, o Jornal. Boa tarde. E começamos esta edição do TV, o Jornal, com mais uma denúncia que recebemos. Desta vez é no bairro Pozubom. Os moradores reclamam da situação de uma praça. Por lá, as obras estão paradas há cerca de quatro meses. E esse atraso fez com que o local, que era para ser de diversão, se tornasse um perigo. Dona Hilda não está nada feliz com o que vê. A moradora do bairro, há mais de 30 anos, está inconformada com a situação atual da Praça Martinho Nunes Pereira, que fica em frente à casa onde mora. Passou a eleição, passou outubro, passou as eleições, acabou, nunca mais voltaram aqui. Vem aqui, tira tudo o material de construção dele, deixaram essa casa em que não tinha isso aí. Agora isso que tem um andarilho escondendo, dormindo aí, é certo isso? Não, né? Para nós, moradores velhos, que faz 34, 35 anos que eu moro aqui, nunca teve isso, porque agora vai ter. A obra, que deveria ter sido entregue no dia 27 de dezembro do ano passado, está parada há cerca de quatro meses, segundo a população. A pensionista ainda conta que o principal problema enfrentado pelos moradores é a falta de iluminação. Chega a noite, você tem que ir. Você vai na igreja, você vem morrendo de medo, você não tem mais liberdade para nada. Outro dia, ia saindo aqui, com 5 horas da manhã, para pegar uma iluminação no hospital, o cara tentou correr atrás de mim, 5 e meia da manhã. E a falta de iluminação acarreta outros problemas. Neste local, por exemplo, onde estamos, está sendo construída uma pista de bocha. Um lugar que seria para livre acesso dos moradores, para diversão e lazer. E segundo a comunidade, aqui está sendo utilizado como um ponto de encontro para usuários de drogas. Problema que também preocupa a Marijane. Mãe de três filhos, está indignada com a situação da praça. Um local que já foi de lazer para a família e hoje se tornou perigoso até durante o dia. A gente queria que iluminasse, começou a obra, terminasse ela, porque não tem uma iluminação aqui mais. Já a Ana Kelly, por causa do mato alto, recebeu recentemente visitas indesejadas. A segurança encontrou vários animais peçonhentos em casa, um risco para os filhos. O mato, os bichos rasteiros que vão para a casa da gente, a gente não poder trazer as crianças na praça, por causa do mato, por causa da sujeira. A obra, que prevê a reforma da praça, melhorias do campo de futebol, dos quiosques, da mini concha acústica, além da instalação de uma academia a céu aberto e a construção de pistas de malha e de botia, teve início em junho e conta com a verba de mais de 70 mil reais. E nós procuramos a assessoria de imprensa da Prefeitura, que em nota nos informou que os trabalhos retornam ainda este mês e que a praça receberá paisagismo, iluminação e uma área coberta para atividades culturais. Agora vamos falar de outra preocupação, que são os terrenos sujos. Essas áreas representam um grave problema para a população, até mesmo de saúde pública. É que servem para a proliferação de animais peçonhentos, além da dengue, por exemplo. A Prefeitura está fiscalizando e os trabalhos de limpeza terminam nesta quinta-feira. Quem não deixar o lote em ordem, vai ter que pagar multa. Manter os terrenos limpos é dever de todos os proprietários, conforme está no Código de Postura do Município. Cerca de 11 mil terrenos baldios como este foram notificados pela Prefeitura em 2014. Na última fiscalização, que começou no dia 1º de dezembro, foram limpos cerca de 600 terrenos, entre áreas públicas e privadas. E os proprietários que não atenderam as notificações, terão que pagar uma taxa de limpeza no valor de R$ 0,36 por metro quadrado. E ainda a multa no valor de R$ 240,00. Segundo o diretor do departamento responsável pelo serviço de fiscalização e limpeza de terrenos da Secretaria da Cidade, até o dia 15 de janeiro, mais 100 áreas serão limpas. A fiscalização, a partir do dia 1º de dezembro do ano passado, está percorrendo toda a cidade, a fim de corrigir a notificação dos proprietários do terreno que fizeram ou não as suas limpezas. Aqueles que não fizeram a sua limpeza, os terrenos já estão sendo fotografados e limpos e os proprietários receberão a sua taxa de limpeza e a multa futuramente. Esses lugares são focos do mosquito da dengue e de outros animais peçonhentos. Por isso, é preciso a conscientização da população. Elas têm que manter limpos esses terrenos, no caso, para não sofrer umas sanções mais duras da prefeitura, no caso de uma multa. E evitar também a prolifração de inseto, que possa trazer um incômodo para os vizinhos. Olha, e a saiva ambiental iniciou este mês o programa Disquecotudo. Disquecotudo. Você liga e agenda um horário que a equipe vai até a sua casa buscar o material. O Disquecotudo é direcionado a imóveis residenciais, não sendo permitida a coleta e a remoção de materiais de imóveis comerciais, industriais ou prestadores de serviços. O valor da taxa cobrada é de R$ 52,00 por viagem, independente da quantidade do produto. A coleta é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã, às 4h da tarde. Ligue e agende pelo telefone 3405-9191 ou na saiva ambiental, que fica na rua Pernambuco, no número 4313, aqui no centro. Olha, e agora a notícia é muito boa, viu? O Banco de Leite Humano, da Secretaria da Saúde, aqui de Votoporanga, ganhou 14 novas bombas manuais. Isso vai contribuir para a retirada de leite pela própria mãe, para ajudar a unidade e os pequenos que precisam. Sara é mãe pela segunda vez e sempre teve vontade de doar leite para o Banco de Leite Humano da cidade. Mas, na primeira gravidez, teve complicações e não pôde. Agora, com o segundo filho e muito leite, ela, enfim, consegue realizar o sonho. As crianças da UTI, elas têm a necessidade, elas nascem abaixo de peso, entendeu? Elas precisam do leite materno, que é a importância. O primeiro leite é importante para a resistência do criança, elas nascem com mais saúde. Eu acho que as da UTI, principalmente, elas nascem abaixo de peso por ser prematuro. E muitas das vezes as mães não têm leite. Então, é muito bom. Eu acho importante doar para as outras crianças também, não só para os nossos, dos outros também. E essa doação é possível por causa das bombas de leite que estão disponíveis no BLH, um centro especializado em recolher o leite das mães que produzem em excesso. E agora, a doação pode ser feita por mais mulheres. É que 14 novas bombas foram doadas para o Banco de Leite. A importância é que esse leite, principalmente, é destinado às crianças das UTIs neonatal. A UTI neonatal de Jales e a de Votuporanga. Então, essas mães, elas tiveram o bebê prematuro, os bebês não sugam, e quanto mais o leite é sugado, mais é produzido. Então, elas têm uma produção de leite diminuída, além do estresse delas de estarem com o bebê na UTI. E para fazer a doação, a mãe é orientada a apresentar exames realizados durante o pré-natal, como anti-HIV, sífilis e hepatite B. Depois de efetuada a coleta, o leite passa por algumas etapas. A gente vai ver se esse leite está em condições, está condicionado em frasco correto, vai ver o cheiro do leite, o off flavor, cheiro e sabor ao mesmo tempo. Vai fazer uma seleção se ele está dentro do prazo de 15 dias para ser pasteurizado. Depois, na pasteurização, nós vamos ver se tem alguma sujidade. E aí nós reinvasamos em frascos de mesmo volume e mesmo tamanho, pasteurizamos e são feitos dois exames desse leite, três exames. Só que para que essa ajuda seja completa, é preciso que as mães colaborem, porque muita criança precisa. Para você ter uma ideia, de 10 colaboradoras, apenas 6 continuam com a doação. E quem quiser se cadastrar é muito fácil. É só procurar o Banco de Leite Humano, que fica na Secretaria da Saúde, na rua Santa Catarina, no número 3890. E a seguir, vamos falar do sorteio do carro zero quilômetro da campanha Saúde, que dá prêmio, na Santa Casa de Botucuranga. Vamos explicar como ajudar o hospital e ainda a concorrer prêmios. No bate-papo esportivo de hoje, o Edivandro vai apresentar para a gente o Robertão. Até já, já. E a Prefeitura de Botucuranga já começou a operação tapa-buraco para melhorar as condições das ruas de Botucuranga. Nós mostramos aqui na semana passada que algumas estão realmente complicadas e até representando muito perigo para a população. Nossa equipe está, neste momento, acompanhando os trabalhos em algumas regiões da cidade e nós vamos trazer alguns detalhes amanhã para você aqui no TVU Jornal. Esta semana, ainda de acordo com a Prefeitura, começam os trabalhos também na Estrada do 27. Confira agora como fica o tempo agora à tarde em Botucuranga. A tarde será de sol com muitas nuvens e pode ocorrer pancadas de chuva também à noite. A mínima será de 22 e a máxima de 37 graus. E Botucuranga registrou mais um homicídio esta madrugada. Desta vez, a vítima é um homem de 31 anos. Ele foi morto a facadas na casa onde morava, na rua Renato Fonseca, no bairro Pozobom. A polícia está à procura do suspeito. A chuva, muito comum nesse período, aumenta a preocupação com o descarte irregular de lixo em Arassatuba. A Defesa Civil tem registrado várias ocorrências nos últimos dias. Com isso, os bueiros entopem e os alagamentos são constantes. Para a Defesa Civil, o principal obstáculo para resolver esse problema é a falta de conscientização dos moradores. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo deu 10 dias de prazo à Santa Casa de Fernandópolis para que explique os gastos de mais de 20 milhões de reais em um convênio assinado para a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde com o AME, o Ambulatório de Especialidades Médicas. Cerca de 3.500 pacientes não comparecem todo mês às consultas e exames de especialidades agendados em estabelecimentos do SUS. O Sistema Único de Saúde de Arassatuba. A Secretaria de Estado da Saúde informou que somente em 2014, o AME de Arassatuba teve prejuízos de 494 mil reais por causa do número de faltas, com uma média de 1.600 por mês. Uma forte chuva de granizo assustou os moradores de Arassatuba no fim da tarde de sexta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, a chuva de granizo aconteceu durante uma tempestade. Nenhuma ocorrência mais grave foi registrada. E a campanha Saúde que dá prêmio sorteia hoje o carro zero quilômetro. Já imaginou que sensação boa para quem vai ganhar esse presentão? Quem sabe não é você, né? O projeto realizado pela Saeve Ambiental em parceria com a TV Unifev é uma importante ação de apoio à Santa Casa, que atende não só Votoporanga, mas também toda a região. Um pequeno gesto faz uma grande diferença. Palavras que seu Odair segue à risca. Ele participa há mais de oito anos da campanha Saúde que dá prêmios. Os cinco reais doados todos os meses para o hospital parecem pouco, mas quem já precisou ser atendido pela Santa Casa de Votoporanga sabe da importância dessa contribuição. Tem um tio meu lá que faz três meses que está internado, que já deu cinco do AVC, e eu vejo o quanto é importante agora realmente a contribuição, porque ele está sendo muito bem atendido. A campanha de arrecadação de recursos para a Santa Casa de Votoporanga é realizada em parceria com a Saeve Ambiental e a TV Unifev. Todos os meses são recebidos cerca de 30 mil reais, valor que é destinado para a manutenção dos atendimentos do SUS, Sistema Único de Saúde do Hospital, já que apenas 60% das despesas são pagas com verba do governo. A campanha sorteia, além dos prêmios mensais, um carro zero quilômetro. Neste ano, o carro será sorteado na próxima segunda-feira e o prêmio será entregue terça-feira aqui na Santa Casa. Para participar é fácil, basta doar três reais o valor mínimo que já vem abatido na conta de água. Mesmo com a grande participação dos votoporanguenses na ação, o hospital ainda precisa de outros meios para custear os atendimentos. A Santa Casa de Votoporanga atende 53 municípios da região. Nós temos que correr atrás de verbas, através dessa campanha que é de extrema importância, que hoje nós arrecadamos em torno de 30 mil reais, eventos, leilões, doações, emendas parlamentares. Além da satisfação de dever cumprido, Odair ganhou um notebook no sorteio de dezembro. E os vizinhos, que também contribuem, ganharam bicicletas. Mas para ele, o mais importante é continuar ajudando o hospital e a população. Deixe de comer um cachorrinho quente no mês e contribui para a Santa Casa, que é de grande valor. Parabéns, seu Odair, pelo incentivo. Então, se você quer fazer como o seu Odair, que além de ajudar a Santa Casa, pode ganhar prêmios, é só entrar em contato pelo telefone. Anote aí. 340-591-33 340-591-33 ou 0800-770-1950 E o nosso assunto agora é esporte. Olha quem já está aqui. Boa tarde, Edivan. Nossa segunda-feira já está começando, né? É, semana começando. Começando tudo novamente, tudo de novo. Mais cinco dias aí, né? Com certeza. E hoje a gente vai conhecer o Robertão, que tanto falamos na semana passada. O pessoal de casa está curioso, né? É. Rapaz, é um pequeno grande homem, né? Gente boa, figuraça. Assim, hoje a gente só vai conhecer o que ele faz, né? É a função do roupeiro. Porque assim, o pessoal vê lá os uniformes, todos legais, todos bonitos, todos bacanas, mas acabam se esquecendo, né? Do que, quem é o responsável por isso. Além das tias que lavam, né? Como a gente chama assim no futebol, as tias que lavam, tem uma pessoa responsável, né? Por colocar esse material disponível. A gente conversa agora com o Robertão, novo roupeiro da Voto Poranhense. Como é que é o serviço do roupeiro? Ah, é arrumar tênis, roupa, lavar chuteira, tem muitas coisas. Tem uma boqueta lá, que cada um tem a sua cesta. E dentro da cesta a gente tem que colocar a sunga dos caras, chinelo, toalha para tomar banho. E assim vai. O que eles precisam para jogar, para bater o futebol. Quem que é o mais encanado com roupa aí? Você já deu para perceber aquele que é mais vaidoso? Não, tem uns caras aí, mas eu não posso citar nomes, senão fica ruim, né? Aí o grupo vai contrair, depois fica difícil. Então está aí, olha, conversando nos bastidores com ele, ele disse que vai contar umas histórias da bola aí para a gente. Ele passou pelo Ituano, estava aí também, passou pelo Capivariano, se eu não me engano, com o Amaral. Lembra do Amaral, Wendel? Lembro, lembro sim. Esses dias eu estava parecendo o Amaral, porque o olho estava mais baixo, estava o farol baixo. Mas melhorou. Está melhorando, está melhorando. Estou ficando cada dia mais bonito. Está legal, está legal. Mas é assim, um ótimo trabalho para o Roberto. E para toda a comissão técnica da Voto Paranguense. Bacana. E a gente tem mais alguma novidade do Voto Paranguense? De algum time? Como foi esse fim de semana? Saiu mais alguma coisa? Então, né? Dia 14 é agora, né? Dia 14, hoje é dia 12, amanhã é 13, é quarta-feira. Quarta-feira tem o jogo treino contra o Mirasol, às 7h, 7h30 da noite. Agora me fugiu aqui o horário. No Plínio Marim. É uma oportunidade para a galera conhecer o elenco, conhecer o time lá, já apoiar. E também do Marcelo Dias, ver como é que esse pessoal aí vai se entrosar, como é que dá para montar. Já dá para esboçar um time titular, né? Acho que o time titular não deve ter muita diferença do que foi aquele time da Copa Paulista. Talvez a dúvida, né? Seja quem vai ser o principal atacante. Se vai ser o Anderson Cavallo, se vai ser o Romário, eu acho que tem espaço para os dois. Eu acho que o time consegue muito bem com o Cavallo, com o Romário e com o Vitor Palito. Esse trio lá da frente não funcionou mal, funcionou bem, quer dizer, não foi tão ruim lá na Copa Paulista, não. Então dá para tirar bastante proveito desse trio aí do ataque. Que bacana. E aí o professor já sente como que vai ser, né? Já dá para consertar os erros. Já dá para ver mais ou menos o que pode esperar, né? E assim, é bom para dar ritmo, né? Para essa... Vou falar garotada porque eu acho que eu sou bem mais velho do que boa parte ali do elenco. Com certeza. Não é querendo te desanimar não, mas com certeza. Os 2.7 já começam a pesar, né? Mas assim, eu acho que é bem como você disse mesmo, dar para o professor ali saber o que pode esperar dessa equipe. Lembrando que só vão estar disponíveis aí ingressos para a área coberta. Lá o famoso lado do Pela não vai estar aberto. Então quem quiser conferir esse jogo vai ter que comprar aí o ingresso da coberta. Lembrando que o sócio torcedor da Votoporanhense lá do Ouro e Prata não vão pagar nada. O pessoal aí que não é associado vai ter que desembolsar uma graninha aí para assistir esse jogo treino. Ser amistoso de Votoporanhense e Mirassol. Lembrando que o Mirassol passou na Copinha, né? Aqui da nossa região a equipe do Mirassol aliás, começou a vencer saiu na frente 3x0 e deixou o pessoal lá de Itapemirim se não me engano quase empatar 3x2 se classificou por índice técnico. Então assim, o Mirassol deu uma vacilada aí na Copa São Paulo mas conseguiu passar da região, foi o único time da nossa região aí que vai estar na segunda fase. Beleza, então. Muito obrigado, Edivan. Amanhã estamos de volta. Amanhã estaremos de volta aqui para falar dos clubes grandes, né? Esse final de semana foi bem movimentado. Palmeiras deu um chapéu aí levou o Dudu e eu falei que o negócio estava feio mesmo para o Corinthians e para o São Paulo então Palmeiras levou o tal Dudu será que vai jogar bola, Wendel? O pessoal de casa pode mandar aí a sua sugestão, né? Será que vai jogar tanta bola assim igual as outras? Vamos ver, né? Então amanhã a gente conversa. Um abraço, Edivan. Um abraço. Tchau, tchau. E o TV O Jornal fica por aqui para rever as reportagens desta e de outras edições acessa lá o nosso site tvunifev.com.br Uma ótima tarde e até amanhã. E o TV O Jornal fica por aqui e o TV O Jornal fica por aqui